Todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Aplausos E começa a partida. A bola já está em jogo. Edinho Bryan Ele tentou fazer tudo. A falta está marcada. Vai meter... A batida! Ih, que lugar de perder a bola! E eles ligaram o contra-ataque. Edinho disparou pela esquerda. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Foi um bom chute. Passou bem perto. Procurou o lado do campo. Ele tem espaço para a jogada. Tentou o drible, mas foi desarmado. Procurou alguém ali na frente. E a bola chegou nele. Emendou! Está marcado um tiro de meta. Chegou na marcação e recuperou a bola. João Vitor, João Vitor, João Vitor, vai mandar a bola direto para o ataque. Dominou a bola. Pode cruzar. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Deixou o marcador da saudade. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Fez o lançamento para a frente. Acabou a primeira parte do jogo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Já rolou a bola para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Vai tentar abatir. Vem a batida! Chegou! Acerta. Tentou o passe. E lá vem ela. Robinho recebeu o passe. Abriu o jogo pela ponta. Passou pelo marcador. Opa! Olha a bomba! Para fora! Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Passe para frente. Ele avança em direção à área. Olha, batir. Jogou! Defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Recebe de la torre. Lá vem o tiro. Para mim, a falta foi bem clara. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar bola. Senão você vai ser expulso. Esse aí é daqueles que não têm vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. A defesa tira o perigo dali. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Dela torre. Lançamento por entre a defesa. Vai para o meio da área. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele chega para fazer o corte. A batida! Defendeu bem o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Conseguiu tirar a bola dali. O juiz já está com a pito na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos, saltou e topou de cabeça. Uma bela chance. Se ela entrasse, a história seria outra. As equipes lutaram até o final, mas o jogo termina sem gols. Tem jogo em que o 0x0 é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus! Que beleza! Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí